Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra começar uma nova série muito legal aqui no canal que eu espero que vocês curtam demais, beleza? É uma série a ver com o Digimon, não vai ser igualzinho o desenho, podem ficar tranquilos Mas, meu, vai ser muito legal e eu espero que vocês curtam muito, beleza, galera? Eu sei que vocês querem muito o Saruto, mas, meu, apoiem as séries novas até as coisas do Saruto ficarem prontas Até ficar tudo pronto do Saruto, então, mano, se você quer o Saruto, deixa o like nesse vídeo aqui Porque é muito importante, isso vai começar se vocês arrebentarem o botão de gostei, beleza? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo com o like, porque é muito importante Se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, minha cabeça, ai, ai, o que que aconteceu? Ai, eu tava naquele acampamento de inverno e do nada Ai, minha cabeça, ai, mas tá, onde que eu tô? Ei, você aí? Quem, 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 quem é você? O meu nome é Agumon e eu tava esperando por você Ah, 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 como assim esperando por mim? Ah, 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 como assim, meu Deus do céu, calma, calma Ai, eu tenho que ir pra lá, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora Meu Deus, ele tá me seguindo, ele tá me seguindo, ele tá me seguindo Meu Deus do céu, o que aconteceu? Onde que eu vim parar? Meu Deus do céu! Caraca! Ai, ele tá vindo atrás de mim Ei, você aí, você não vai escapar de mim! Ah, meu Deus do céu, viu? Ai, tá, eu vou te ajudar aqui Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? Isso tá muito estranho pra mim Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, você não sabe onde você tá mesmo? Ah, claro que eu não sei onde eu tô Eu tô falando com uma criatura que eu nem sei o que que é Ai, meu Deus, tá, eu vou te explicar, Thay Thay, como você sabe o meu nome? Ah, como eu te falei, eu tava esperando você aqui Ah, você acha que eu não ia te esperar aqui? Ai, meu Deus do céu, ele até sabe o meu nome Mas, o que que é isso? É aquele negócio que eu peguei no acampamento de inverno ainda Isso chama Digivice Ele serve pra Digivoluir a gente Como assim, Digivoluir a gente? Ai, meu Deus, você realmente não sabe de nada, né? Ai, tá, vamos sair daqui antes Por favor, por favor mesmo Eu tenho que ver onde que eu tô Tá, você conseguiu sair Ai, você tá num outro mundo Você não tá mais no seu mundo normal Ah, ah, como assim eu não tô no meu mundo normal? Você tá no Digimundo Aqui tem muitas e muitas criaturas digitais Assim como eu Mas eu sou a sua escolhida Eu tava aqui te esperando Ah, me esperando pra quê? Ai, eu tenho meio que te proteger aqui Ai, meu Deus do céu Eu tô numa fase teste ainda, sabe? Ai, meu Deus Isso tá ficando muito esquisito mesmo Tá, então você é o... Como que que você é? Eu sou um Digimon Ai, meu Deus do céu, viu? Tá, então você é um Digimon E eu sou aqui Todas as criaturas são criaturas digitais É isso? Sim, é isso Ai, tá, e cadê os outros? Cadê os outros? Meu Deus do céu, que tava comigo Ai, meu Deus do céu Tá, então eu tenho que... Meu Deus Olha que isso Olha isso daqui Esse... Esses... Esses monstros virtuais Olha isso Meu Deus do céu Cuidado Tem alguns que eles não são tão amigáveis Ai, meu Deus Tá, então quer dizer que eles não são amigáveis Mas olha isso Que legal esses daqui Meu Deus do céu Meu Deus Olha o tamanho daqueles Digimons Meu Deus Não vai... Não chega perto deles Não chega perto deles Sério Não chega perto deles Ai, calma, calma Eles não podem ser tão agressivos assim Ai, eles são... Cuidado, cuidado, cuidado Oi Oi, Digimon Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meus Ai, meu Deus do céu Ai, ai, ai Não, não, não Ai Ai, meu Deus do céu Chama ele Chama ele Ai, meu Deus do céu Sai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tenho que te proteger Não, não, não Agumon Agumon Não, não Não faça isso Não faça isso Meu Deus do céu Você derrotou um Você derrotou um Você derrotou um Ai, meu Deus do céu Ai, ai Meu Deus do céu Ai, ai Eles são muitos mesmo Jesus Meu Deus do céu Pronto, eu vou te proteger Mas não faça mais isso Me escute, eu tô falando Muitos deles não são do bem E por que que você me protegeu? É a minha missão Te proteger, eu já falei isso Que é a minha missão te proteger aqui Então não se envolva mais com esses jijimuns Por favor mesmo Ai meu Deus do céu Tá, mas tem mais um ali Eu acho que ele não vai ficar tão contente A gente ter acabado Com os amigos dele, né Então eu acho melhor a gente acabar com aquele também, né Ai, é verdade Tá, vamos lá então Ai Meu Deus, eles são muito fortes mesmo, olha isso Não, 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 não Sai, sai Vai, vai, fode, tá Eu aconho disso Ai, tá bom, tá bom Não, não, não Meu Deus do céu Eles vêm muito pra cima da gente Olha isso Olha como ele anda Chama o neném Chama o neném Agumon, você acabou de De acabar com mais um deles Eu não tô acreditando nisso Então calma Deixa eu ver se eu entendi Isso daqui É um mundo digital Onde tem jijimuns Igual você Ai meu Deus Isso é bem confuso mesmo Mas tá Eu tenho que encontrar os outros Ai meu Deus do céu Onde que eles podem estar Tá, então vamos continuar Eu tenho que achar os outros Agumon Vamos, vamos comigo Meu Deus Olha, tem muitos tipos de Digimons aqui Olha isso Mas tá Pelo menos esses daqui Eles não tão me agredindo, né Olha Olha esse daqui Até que ele é bonitinho Até Meu Deus do céu Tá Deixa eu ver os outros aqui Olha esse daqui, meu Como é o nome dele Kyubmon Meu Deus Ele é tipo uma raposa Meu Deus Eu já vi algum anime Com esse negócio de Kyub Alguma coisa do tipo Ai meu Deus Tá 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 E Eu consigo O que eu tenho que fazer aqui Bom Aqui você vai enfrentar Muitos desafios Muitos Mas antes Você tem que achar os seus outros amigos Sério Você tem muito o que achar eles Ai Aonde que eles podem estar Meu Deus do céu Tá Tá Eu tenho que tomar cuidado com esse mundo Que Ele não é normal Ele não é nada normal Tá Essas vacas parecerem ser normais Ai meu Deus do céu Viu Esse mundo Meu Deus Ai meu Tá Eu tenho que tomar muito cuidado Ai Eu já tô andando há muito tempo E eu não encontro nenhum dos meus amigos Ai Que raiva Que raiva Que raiva Ai meu Deus Ele não vai me atacar Ai eu vou Eu não vou deixar ele atacar Vai 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 Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Não Agumon Não Agumon Não Agumon Não Agumon Meu Deus do céu Vai Agumon Agumon Não você vai acabar se machucando Agumon Você É muito forte Muito mesmo Meu Deus E o que é isso Que Que veio dele É tipo Um gigabyte Meu Deus do céu Ai meu Deus Tá A gente tem que continuar Eu tenho que encontrar os meus amigos Nem que seja a última coisa que faça Esses barulhos É esse digivice O que será que tá acontecendo com ele Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Esse mundo é muito esquisito E você nem viu os piores Digimons ainda Você nem viu os mais fortes O que são os mais perigosos Tem mais perigosos? É sério isso? Tem mais perigosos do que a gente acabou de enfrentar? Tem E eu tenho que ficar forte também Porque eu tô numa fase Meio que de Como que eu vou te falar? De Desenvolvimento Sabe? Ai Já anoiteceu Meu Deus A gente tem que ir pra algum lugar Não sei Tá ficando muito esquisito Eu tenho que achar um lugar Pra me esconder hoje à noite Até eu encontrar os meus amigos Olha isso São um monte de Monstros estranhos Esse lugar Esse lugar é muito assustador mesmo Só tava num acampamento de De verão Nada mais E agora tô aqui nesse lugar Ai Eu não posso dar bobeira Vamos Agumão Vamos Agumão A gente tem que achar Encontrar um lugar seguro pra gente Até a gente encontrar os outros Até a gente encontrar A gente tem que ficar vivo pelo menos Ai É verdade É verdade Mas cuidado Esses monstros são muito perigosos Muito mesmo Ai Meu Deus Tá Vamos ficar aqui Eu acho que aqui é um bom lugar Acho que aqui é um bom lugar Até a gente encontrar os outros Ó Não tem nada Não tem ninguém Eu acho que é bom A gente ficar aqui essa noite Agumão O que você acha? Ai Eu acho que é uma boa Uma estampa ali Tá Eu vou tampar Eu vou tampar Eu vou tampar Ai Isso tá ficando cada vez mais estranho Tá 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 ficando tranquilo já Pra gente passar a noite Pelo menos Que Jesus Esse lugar é bem esquisito mesmo Tá Vamos ficar aqui Agumão E amanhã logo cedo A gente vai atrás dos outros E encontrar nossos amigos Tá bom Tá bom Então Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite